Meu Deus do céu! Sossega? Marie? Marie, não atrapalha a mamãe. Senta aí. Não atrapalha. Marie, fica quietinha aí. Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de Faça Você Mesma. Vocês viram aí na foto, né? De um jogo americano e porta guardanapo caipira ou junino. Eu não sou nenhuma artesã profissional, então eu fui improvisando, me virando e consegui fazer. Eu gostei muito do resultado. Assiste aí porque eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer. O tecido que eu vou usar para fazer a base do suplá é esse daqui chamado de junta. Eu comprei um que é mais fechadinho. Existe um que tem uns furinhos assim maiores, então o melhor é usar o mais fechadinho possível. Vou fazer na medida, gente. Eu até risquei um aqui pra ver se ia dar certo. Vou fazer na medida do meu suplá de MDF. Se você não tem, mede aí 35 centímetros de diâmetro, que é o que ele tem. E eu vou riscar aqui com uma canetinha. Um eu já risquei, vou riscar o outro. Comprei meio metro desse tecido aqui com essa estampinha bem caipira, tá vendo? E vamos cortar tiras 4, tá? De 5 centímetros. Você pega a régua e mede, tá? 5 centímetros assim e nós vamos cortar essas tiras. Depois das tiras cortadas, nós vamos pegar a régua novamente e vamos medir assim, 3 centímetros e meio. Para a gente conseguir vários retângulosinhos assim. Então, mediu 3 centímetros e meio, retângulozinho. Com esse retângulozinho, nós vamos fazer as bandeirinhas. E pra fazer a bandeirinha, é muito simples, né? Nós vamos dobrar, ó, o retângulo no meio. Viu? Dobradinho. Vê se tá bonitinho e certinho. E nós vamos cortar. Vamos fazer um corte, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Dessa ponta aqui, tá? Onde tá abertinho, tá vendo? Fazendo esse triangulozinho. E aí sai a bandeirinha. E nós vamos fazer várias. Pra colar, eu vou usar cola quente, tá? E nós vamos colar a bandeirinha em volta de toda essa base que nós fizemos de junta. E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer agora o acabamento com essa fitinha aqui, chamada cianinha. Eu acho que esse é o nome, tá? Eu vou passar em volta de todo o suplá em cima das bandeirinhas. Pra fazer o porta guardanapo, eu vou usar uma argolinha, tá? Dessas de... que usa, né? Pra cortina, essas de madeirinha. Você pode comprar também de acrílico, você acha. Um chapéuzinho e um pedacinho, né? Uma fitinha do tecido que a gente usou pra fazer o suplá. Esse aqui é o porta guardanapo, tá vendo? E nós vamos fazer um laço e com a cola quente nós vamos passar na bordinha do chapéu cola. Colar em cima do laço. E pra não ficar com esse acabamento feio aqui, eu vou usar um pedacinho de feltro pra colar aqui. E pra não ficar com esse acabamento feio aqui, eu vou usar um pedacinho de feltro pra colar aqui. E pra não ficar com esse acabamento feio aqui, eu vou usar um pedacinho de feltro pra colar aqui. E assim ficaram os jogos americanos e os portas guardanapo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Gente, é muito facinho. Se até eu conseguir fazer, vocês também conseguem. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, tá? Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo do jogo americano e do porta guardanapo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!